Música No dia 5 de maio, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião externa no bairro Salgado Filho. Na oportunidade, os parlamentares reuniram-se com o coordenador do Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detentos e Familiares, que funciona em um antigo posto da Brigada Militar. O coordenador da entidade afirmou que o Centro de Apoio ajuda 70 famílias, com a distribuição de cestas básicas e roupas, e fez duas reivindicações à comissão. Nós temos aqui hoje, com duas, uma reivindicação, pedido, dois apelos. Nós precisamos, nós desejamos construir aqui na Zona Norte, nosso albergue comunitário. Nós somos uma ONG de atividade pública do município, e a gente precisa construir para nós podermos ajudar a nossa comunidade, onde tem muitos usuários de droga, e a gente quer dar para eles uma oportunidade, retirar das ruas, dar para eles um banho, dar para eles um alimento e uma moradia, meu cara, conosco. E a gente quer, através disso, pedir-se a possibilidade da Comissão de Políticas Públicas, os meus vereadores, se tem como formar uma lei, uma lei que a Prefeitura, que o município possa vir em nós, entidades sociais, que temos mais de cinco anos, se tem como eles fornecer para nós um auxílio para a gente ter, no mínimo, um contador e um assistente social. A comissão ouviu atentamente as reivindicações feitas, explicou que existem impeditivos legais para que, no atual momento, as solicitações sejam atendidas com recursos públicos, mas se colocou à disposição para ajudar a entidade a se legalizar junto ao município e, posteriormente, poder acessar recursos municipais. Foi nos passados várias situações, onde a gente estará agora, junto à comissão, procurando soluções, assim que vai ser a Comissão de Políticas Públicas, que é uma comissão que praticamente abrange todos os assuntos, abrange tudo o que o nome já diz, políticas públicas. E é assim que esse presidente, é assim que, junto com os outros vereadores dessa comissão, a gente vai trabalhar durante o ano todo, buscando muitas soluções para nossas comunidades, para nossas vilas de Santa Maria.